Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que estão nos assistindo aí no canal Ebenésia Oficial. Quero agradecer a presidência dessa igreja pela oportunidade que nos dá estar aqui trazendo esta palavra. Quero dizer a você que está aí no canal que Deus tem uma palavra para você. Livro de Josué, capítulo 1, Deus vai falar esta noite a esta igreja e ao canal Ebenésia Oficial. Amém? O texto bíblico nos diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, Moisés, o meu servo é morto, levanta-te agora Passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado a vós, como prometia Moisés, desde o deserto do Líbano, até o grande rio Eufrade, e toda a terra dos Eteu, até o grande mar. Para o poente será vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei e jamais te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu fará este povo herdar a terra, a terra que jurei a dar aos seus pais. Tu somente esforça-te e seja muito corajoso, cuidando para fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés. Te ordenei, dela não te esviarei e nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido, por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei e medita nela de noite e de dia, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto bem conhecido, um texto que nós já conhecemos e já vimos muitas mensagens sobre esse texto, mas eu quero nesta noite falar que Deus ele chama Josué para uma missão e Deus ele vai dar limites, ele vai dar termos, ele vai dar esperança, Deus vai falar a Josué os limites, aonde, até aonde ele pode ir, mas primeiro ele começa dizendo levanta-te, porque Deus vai falar com alguém que está de pé, alguém que está disposto, alguém que está com coração naquilo que Deus quer falar, o ouvido aguçado para ouvir Deus falar, então Deus vai falar, levanta-te, primeiro ele quer que Josué esteja de pé e ele vai dar um termo a Josué, ele vai dar limites a Josué para que ele não trapasse além do Rio Jordão, ele não, ele não trapasse além das, das, dos limites do Líbano e que ele vai até os limites que Deus o colocou no coração para que ele possa fazer a obra e Deus vai falar tão somente esforça-te, seja corajoso e ele vai falar ainda, conforme eu tenho falado ao meu servo Moisés, assim também serei contigo, então nós vemos Deus dar uma diretriz, uns limites a Josué e eu já quero aqui adiantar a mensagem falando que todas as vezes que nós estamos caindo, Deus não vai falar conosco e todas as vezes que nós ultrapassamos os limites, Deus também não vai estar neste negócio, nós chegamos diante de uma mensagem que está mais ou menos parecido com os dias que estamos aqui passando nessa terra, né? Deus chegou a falar a Josué que ele tem que se esforçar, que ele tem que ter bom ânimo, que ele tem que ser corajoso e que ele não pode se apartar do livro desta lei. Nós vamos, Senhor, ministrar agora sobre esta, esta passagem que nós vamos ver Deus chamando primeiro Moisés para liderar uma nação. Nós vamos ver que com mão forte, Deus vai tirar a nação de Israel do meio de um sistema perigoso, de um sistema corrupto, de um sistema que colocava o povo a ser escravo. Nós vamos ver que o povo de Israel, o povo judeu vivia numa situação muito terrível, né? Dominada por um faraó que botava limites àquele povo, trabalhava com uma escravidão profunda, né? E nós vamos ver que Deus vai levantar nesta hora e levanta um líder para dirigir esta nação, para arrancar com mão forte esta nação das mãos de faraó. E a Bíblia vai dizer, queridos, que durante esta passagem, nós vamos ver eles saindo do Egito, andando, atravessando o mar, andando pelo deserto, e por causa da murmuração do povo, por causa da reclamação do povo, por causa da preguiça do povo, porque não foram corajosos, eles não tiveram bom ânimo, a Bíblia vai falar que eles mais reclamavam, mais murmuravam do que acreditavam na promessa. E nós estamos vivendo um dia parecido, nós estamos mais acomodados, murmurando, falando, sem ação, sem fazer o que Deus nos manda fazer. E nós vamos ver que ali saiu mais de 600 mil homens, ao todo, entre mulheres e crianças. Nós vamos observar que a Bíblia vai falar que é mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Mas chegando a um limite, a Bíblia vai dizer que Moisés, o servo do Senhor, morre. E esta missão, agora, ficou para Josué. A Bíblia, no texto que nós lemos, no capítulo 1, vai falar, meu servo Moisés é morto, levanta-te agora, né? E passa a esse Jordão, tu e todo este povo, até a terra em que eu vos prometi aos filhos de Israel. Então Josué, agora, toma a liderança de guiar este povo, de levar este povo até a terra prometida. Mas diante de uma situação, Josué se encontra diante do Jordão. E aqui eu já quero começar a ministrar esta palavra. Queridos, muitas das vezes, nós chegamos diante das dificuldades, chegamos diante dos problemas, e nós não sabemos para onde recorrer, ou para quem recorrer. Muitas das vezes, queremos desistir, queremos parar. Josué está diante de um Jordão, e segundo o texto bíblico, Josué está passando agora por uma dificuldade, porque o Jordão era dias de enchente, Jordão estava cheio, segundo no capítulo 3 do livro de Josué, a Bíblia vai falar que era templo de cheia do Jordão. Josué não tinha barco, Josué não tinha uma ponte, Josué tinha que atravessar o Jordão. E muitas das vezes, querido, nós estamos diante da promessa de Deus, mas quando chega diante da dificuldade, nós deixamos as promessas passar, e não alcançamos, porque muitas das vezes, não queremos levantar, não queremos erguer a cabeça, e saber que há um Deus que tudo pode, um Deus que faz o povo passar pelo meio do mar em terra seca, um povo que faz o povo caminhar num deserto escaldante, com uma nuvem protegendo do sol. E quando noite, uma coluna de fogo se levantava para aquecer aquela nação. E quando faltou água, tinha água, porque a rocha vertia água. E quando faltou pão, tinha pão para comer. Nós estamos diante de uma situação que o país está entrando em uma crise, e é hora da igreja se levantar, é hora do povo clamar o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, é hora do povo acordar, e saber que nós não vamos lutar com força, com violência, com espada. Não, não, não é a luta contra a carne, não é a luta contra o homem, nós estamos diante de um país que tem muito poder em oração, de um povo que se dobrar o joelho, Deus faz abrir essa terra, Deus faz mover as montanhas. Nós estamos diante de uma situação em que o país está entrando em uma crise, talvez até estamos diante de uma crise humanitária, diante de situações que se o povo de Deus não acordar, é hora de clamar a Deus, para que Ele possa interver em certas situações, é hora de clamar a Deus, dobrar os nossos joelhos, a igreja precisa acordar, pelos momentos que estamos antecedendo uma crise nacional, o Brasil precisa acordar, a igreja precisa levantar em oração. Nós estamos lutando contra o homem, A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades que operam no ar. Nós estamos diante de um sistema, que se nós não levantarmos em oração, a igreja de Cristo, a qual Cristo confia na terra, é preciso clamar nesses últimos dias, é preciso chorar nos bancos da igreja, e pedir misericórdia a Deus, para que nós não viemos perecer, 40 anos no deserto, aquele povo passou, 400 anos, ah, se você soubesse, 400 anos na escravidão, mais de 2 milhões de pessoas, sofrendo, por causa de um sistema faraônico, mas a igreja de Cristo, do século XXI, precisa levantar, Josué está diante de um Jordão, um Jordão transbordando pelas suas margens, cheio, cheio, Josué não tinha como passar, mas ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu o seu chamado, ele acreditou, porque Deus fala, no versículo de número 7, que ele não desampararia Josué, assim como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué, e ele diz, somente esforça, estamos precisando, exercitar esta fé, de Josué, porque diante do Jordão, Deus somente diz, coloca o teu pé, no Jordão Josué, ah, se você pudesse pegar esta mensagem, esta noite, e saber que diante das dificuldades, que você está passando, é só levantar a cabeça, e olhar para o céu, que há um Deus poderoso, há um Deus que pode fazer muitas coisas, o Jordão estava, transpassava, não conseguia, não conseguia nadar, mas Josué, só tomente colocou o pé, no Jordão, e a Bíblia vai falar, que o Jordão se abre, Deus reteu o Jordão, para que o seu povo passasse, aleluia, se você puder, imaginar a fé de Josué, eu não sei, como é que está a tua fé, você que me assiste, aí do outro lado, do canal Ebenezi, talvez você está, diante de uma televisão, olhando as programações, que está acontecendo, em volta do mundo, você cristão, levanta deste banco, é hora de orar, não é hora mais, de ficar sendo espectadores, dos acontecimentos, não é hora mais, de entrar, neste mundo, sabendo, que há um, um Deus, que pode fazer, muitas coisas, aleluia, e nós vamos ver, querido, que Josué, não tinha barco, a vitória, estava do outro lado, do Jordão, ainda, para enfrentar, as muralhas, de Jericó, ele precisava, passar o Jordão, com o povo, que Deus, tinha dado a ele, para liderar, e nós vamos ver, que ele vai falar assim, a Josué, olha Josué, eu não te desampararei, e eu quero pregar, aqui esta noite, aleluia, quanto você tem, confiado em Deus, até quando, você tem, acreditado em Deus, ou você está aí, pensando, que Deus, não está vendo tudo, você acha, que Deus, não está no controle, basta uma palavra, basta, uma palavra, assim como ele fez, no deserto, com o povo, que murmurava, uma palavra, e a terra se abre, uma palavra de Deus, e ele consome, todo o povo, murmurador, assim como consumiu, no deserto, oh, se você pudesse, pegar esta mensagem, esta noite, Deus vai falar, a Josué, esforça, filho, aleluia, tem de bom ânimo, aleluia, tão somente, esforça, não desanime, tem muito crente, desanimado, tem muito crente, cabos baixos, você deixou de acreditar, você está perdendo, a tua fé, levanta deste banco, igreja, de Cristo, igreja que diz, que clama um Deus vivo, é hora de acordar, para os acontecimentos, mundiais, nós estamos, diante, de uma nação, poderosa, se descer em oração, se descer no jejum, se descer, reclamar a Deus, nós vamos fazer, mudar os contextos, dessa história, aleluia, Josué, precisava passar, o Jordão, aleluia, e a Bíblia vai dizer, conforme diz, o texto bíblico, pisa, a planta, dos teus pés, olha, preste atenção, aonde, tu pisar, a planta, dos teus pés, aleluia, assim, eu serei contigo, Deus é contigo, basta, você ter coragem, de acreditar, basta, uma igreja, levantar em oração, que a história muda, basta, o povo, clamar a um Deus, que a história muda, você, que está, me ouvindo, aí, no canal, Ebenézio, é hora, de levantar, é hora, de agir, não há mais tempo, de ficarmos parado, é hora, de fazer, menção, do nome, do Senhor, a Bíblia, vai dizer, que por 40 anos, no deserto, o povo, não teve êxito, sendo que, o tempo, da caminhada, do Egito, até a terra prometida, não levaria 40 anos, era um tempo, em que Deus, tinha que fazer, se cumprir, a promessa, era um tempo curto, mas, por causa, do povo rebelde, por causa, da rebeldia, por causa, de um povo, que reclamou, demais, queriam voltar, à escravidão, porque, eu quero falar, para você, esta noite, Deus, não te chamou, para ser, escravo, do sistema, não, Deus, não te chamou, para você, estar sendo, sucumbido, para um sistema, corrupto, não, Deus, Deus, te chamou, para você, ser diferente, para você, descer, e clamar, um Deus vivo, por causa, da rebeldia, do povo, Deus, deixou perecer, e, estamos, vivendo, dias, dias, iguais, a estes, por causa, da rebeldia, do povo, Deus, está, deixando, o inimigo, tomar conta, enquanto, a igreja, não, acordar, e dizer, Senhor, nós, precisamos, de ti, age, no nosso, meio, age, pelo Brasil, Senhor, nós, vamos, ver, o inimigo, tomar conta, o inimigo, te fazer, de escravo, mas, nessa noite, eu vim aqui, como profeta, do Senhor, falar a ti, levanta, levanta a cabeça, tu não foi chamado, para ser escravo, levanta deste banco, levanta do comodismo, é hora de agir, igreja de Cristo, aleluia, Josué, precisava, fazer o povo, herdar a terra prometida, aleluia, e nós, precisamos, herdar, o que Deus, tem para nós, não era, para eles, ficarem 40 anos, no deserto, não, não era, para eles, estar 40 anos, pelejando, pelo deserto, pela areia quente, não, mas, por causa, da frieza, por causa, do desânimo, a falta de força, se afastaram, da palavra de Deus, o texto bíblico, vai falar, que Deus fala, Josué, não te aparte, do livro, desta lei, aleluia, quanto, você tem buscado, o Senhor, quanto, você tem orado, quanto, você tem lido, o texto sagrado, quanto, você tem buscado, a Deus, o texto, vai falar, e não desvie, nem para a direita, e nem para a esquerda, observe, o que Deus, vai falar, Josué, não estava, preocupado, de jeito nenhum, com a crise, que ele estava, para enfrentar, não, Josué, estava só, lembrando, que ele, tinha um Deus, do lado dele, e que fez, uma promessa, e se tu, tem promessa, não esqueça, das promessas, que Deus te fez, você, você que está, me assistindo, quantos, já falaram, a você, ao teu coração, quantos, profetas, já chegou, diante de ti, e já falou, para você, não desanimar, para você, ter bom ânimo, quantas, mensagens, você já ouviu, Deus falando, levanta do banco, age, faça, que Deus, vai te ajudar, e aqui, nós vamos ver, que, Deus vai falar, a ele, esforça-te, tem de bom ânimo, e Deus, vai botar, limites, para Josué, e eu, quero pregar aqui, muitas, das vezes, estão, ultrapassando, os limites, que Deus, te propôs, muitas, das vezes, saímos, da direção, de Deus, Deus, falou, para Josué, olha, ele, está, pôndo, limite, ninguém, poderá, te resistir, todos, os dias, da tua vida, assim, como fui, com Moisés, assim, serei contigo, nunca, te deixarei, jamais, te abandonarei, e ele, vai, por termos, desde, o deserto, do Líbano, até, o grande, rio, Eufrade, e toda, a terra, do Zeteu, até, o grande, mar, poente, será, o teu, termo, termos, regiões, geográficas, termos, não, trapace, Moisés, Josué, você, às vezes, tem, passado, do limite, e, quando, nós, passamos, do limite, termos, que Deus, nos coloca, você, ter, certeza, que, você, deixou, a promessa, você, pode, ter, certeza, que, quando, desobedece, você, deixou, a promessa, porque, você, quebrou, princípios, e, quando, você, quebra, princípios, você, entra, em, condenação, porque, a Bíblia, me, garante, isso, Josué, estava, diante, do Jordão, ele, não, poderia, quebrar, os, limites, ele, poderia, voltar, ele, não, poderia, voltar, eu, vou, pregar, aqui, Jesus, você, muda, das, vezes, que, desistir, você, que, está, me, assistindo, Deus, está, falando, contigo, quase, parou, na, caminhada, está, desistindo, já, aprovou, dos, dons, espirituais, você, aí, pastor, pregador, da, palavra, de, Deus, Deus, está, me, falando, ao, coração, esta, palavra, está, direcionada, a, você, que, esfriou, que, largou, o, ministério, que, abandonou, o, rebanho, que, Deus, colocou, na, tua, mão, para, para, cantar, abaixo, araba, su, você, missionário, que, fez, muitas, missões, estacionou, parou, por, da, crise, parou, por, do, sistema, parou, porque, você, está, observando, o, mundo, e, não, está, observando, Deus, aleluia, a, bíblia, vai, falar, que, Josué, lembrou, que, quando, Deus, chamou, fez, uma, promessa, e, Deus, fez, uma, promessa, para, você, aleluia, ele, não, tinha, barco, não, tinha, ponte, mas, ele, lembrou, do, versículo, 7, a, onde, tu, pisar, as, plantas, dos, teus, pés, assim, serei, contigo, pisa, esse, Jordão, Josué, a, enchente, teve, que, reter, as, águas, e, Deus, está, falando, ao, meu, coração, aqui, você, ouvinte, desta, palavra, basta, só, acreditar, exercer, a, fé, exercer, a, fé, pela, fé, os, antigos, alcançaram, as, promessas, pela, fé, Abraão, foi a uma terra, sem, conhecer, e, venceu, pela, fé, exerce, a tua fé, agora, abra, o teu coração, é, hora, de se, levantar, ou, vai, ficar, aí, como, espectadores, do sistema, que, está, acontecendo, no mundo, ou, vai, ficar, aí, sentado, observando, o que, vai, acontecer, o Jordão, na tua, porta, e, você, não, vai, ter, como, passar, porque, ficou, observando, como, Pedro, observou, o vento, vem, Pedro, sobre, as, águas, e, Pedro, observou, o barulho, do vento, tirou, a, atenção, do, alvo, você, está, tirando, a, atenção, do, alvo, o, nosso, alvo, é, Cristo, o, nosso, alvo, é, Jesus, a, Bíblia, vai, falar, que, Josué, faz, menção, daquilo, que, Deus, o, prometeu, coloca, o, teu, pé, sobre, as, águas, e, o, Jordão, se, abriu, da, cantarão, é, desse, Deus, é, lindo, é, maravilhoso, porque, quando, o, homem, crê, acontece, quando, o, homem, acredita, acontece, Josué, atravessa, o, Jordão, não, parou, por aí, porque, Deus, ainda, levará, eles, as, muralhas, de Jericó, ainda, tinha, mais, um, obstáculo, para, eles, chegarem, à terra, porque, a, vitória, estava, além, das, muralhas, e, a, tua, vitória, não, vai, ser, o, Jordão, que, vai, te, parar, não, vai, ser, as, muralhas, de Jericó, que, vai, te, parar, a, sua, vitória, está, diante, da, fé, que, você, vai, exercer, da, confiança, que, você, tem, Deus, do, acreditar, no, que, Deus, já, te, prometeu, essa, é, a, tua, herança, é, exercer, a, fé, porque, a, igreja, não, vence, com, dinheiro, nós, não, vamos, vencer, este, mundo, com, luta, com, fogo, espada, nem, com, dinheiro, nós, vamos, vencer, esse, sistema, é, pela, fé, aleluia, glória a Deus, Josué, atravessa o Jordão, Deus, fez as águas, se, reter, mas, ainda, tinha, as muralhas, de Jericó, e, Deus, vai, dar, outra, ordem a ele, outra, Deus, vai, dar a Josué, e, interessante, que, eles, vão, caminhar, Deus, vai, falar, rodeia a cidade, por, sete, vezes, por, seis, vezes, na, sétima, eu, falarei, contigo, eu, creio, queridos, que, foram, muitas, voltas, 32, quilômetros, de, cicloferência, e, cada, volta, 32, no outro, dia, mais, mais, quilômetros, e, quando, olhavam, para as, muralhas, altas, intranspossível, para, pular, ou, para, escalar, a, dificuldade, maior, do que, o Jordão, você, está, me, assistindo, aí, talvez, as, muralhas, da, tua, vida, estão, crescendo, e, você, já, não, sabe, mais, o que, fazer, você, não, tem, mais, recursos, você, lutou, com, todas, as, tuas, forças, você, já, fez, o que, pôde, mas, fez, com, tuas, próprias, forças, esquecendo, que, há, um, Deus, poderoso, a, Bíblia, vai, falar, que, na sexta, volta, eu, quero, conjecturar, aqui, é, para, escalar, Senhor, não, é, para, lutar, espada, Senhor, não, como, nós, vamos, vencer, Senhor, tão somente, coloca, o sacerdote, e, a, arca, da, aliança, na, frente, enquanto, Deus, estiver, no, comando, você, não, vai, perecer, enquanto, Deus, estiver, no, comando, da, tua, vida, você, não, vai, perecer, aleluia, e, a, Bíblia, vai, falar, aqui, a, sétima, volta, e, agora, Senhor, tão somente, gritai, tocai, as trombetas, e, gritai, as muralhas, venha ao chão, Deus, está, te, falando, esta, noite, Deus, quer, fazer, algo, na, tua, vida, eu, estou, pregando, para, alguém, do, outro, do, canal, que, já, estacionou, que, já, parou, que, já, desistiu, que, já, se, encontra, desfalecido, sem, fé, sem, esperança, levanta-te, tão somente, levanta-te, é, hora, de, se, levantar, e, enfrentar, sistema, que, está, acontecendo, no, nosso, país, mas, não, enfrentar, com, força, bruta, não, enfrentar, manifestações, não, é, de joelho, que, a igreja, vai, vencer, é, de joelho, que, a igreja, vence, a, nossa, luta, é, contra, os, principados, é, contra, as, protestadas, que, operam, no ar, Paulo, deixou, bem, claro, isso, e, ele, diz, aos, aos, povo, revestivo, de toda, armadura, de Deus, para, que, possais, vencer, o dia, mau, e, o dia, mau, chegou, e, se, você, não, estiver, lutando, contra, os, principados, contra, as, potestades, jamais, jamais, você, vai, vencer, essa, batalha, jamais, você, vai, passar, esse, Jordão, que, está, na, tua, frente, hoje, jamais, você, vai, conseguir, vencer, a, terra, prometida, a, nova, Jerusalém, que, em breve, iremos, habitar, amém? Eu, quero, aqui, agradecer, a, você, ouvinte, que, teve a paciência, de ouvir, essa, mensagem, eu, quero, aqui, agradecer, ao, pastor, presidente, ao, vice, pastor, presidente, desse, canal, e, que, Deus, vos, abençoe, e, que, você, possa, ter, extraído, algo, dessa, mensagem, que, te, faça, levantar, banco, te, faça, levantar, que, está, prostado, porque, Deus, quer, contigo, amém? Deus, abençoe, até, próxima.